Beleza, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui jogando Roblox, modo pizzaria, aí vamos ver o que eu faço aqui, vamos ver o que eu faço aqui, vamos ver o que é gigante, tem entregador, tem entregador, tem entregador, vamos, vamos, entregador escolher, yes, cheguei aqui, sou entregador, yes, vamos, vamos, vamos lá, yes, yes, o que eu faço aqui, eu vou pegar o carrinho de pizzaria, estou vendo, foi de erro, tem entrega bem legal, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, não, to que, o professor tá aqui fazendo negócio e eu não posso me abraçar do ele aí é na postila não eu não posso escrever que não dá no braço dói e ele pode ser o outro valeu a mocha Eu quero melhorar minha casa, minha casa fica muito bonitinha, deixa eu voltar até balhar. Eu vou estar na hora de parar de trabalhar, mas eu tenho que voltar a trabalhar, porque eu sou um único abaiador. Eu tenho que ir numa motoca, não posso usar motoca, faltou só uma pizza, só faltou uma pizza para entregar e eu já finalizo o meu turno. Então, pode ou não pode? Que intrigado. Claro que pode. Quantas pequenas eu tenho? Dois. Sobrou algum pedaço? Não. Então, a minha esposa quer? Um. Então, a minha esposa quer? Não tem pedaço, né? Esse aqui eu só tenho que ir ou não? Tudo certo, aqui está a comida. Obrigado pelo money. Tu quer que eu pensei correndo? Tu quer que eu pensei correndo? Jesus, tu quer que eu pensei correndo? A qual troca eu vou fazer no caderno, professor? Desenhos, né? O quadro é o mais fácil, não é? Eu fiz o meu livro dele. Professor, eu acho que vai dar uma muda só. Vou lá para o meu barraco. Vou lá para o meu barraco. Vou lá para o meu barraco. Onde é minha casa? Minha casa, onde é? Não, eu vou te apanhar. Fazer o horário extra. Vou pegar a bochila, professor. Porque conta. Se conta, é ótimo. Isso. Bom, essa aqui, gente, eu sei que está falando que é água, chica de açúcar, chica de café. Vamos combinar, vamos fazer tudo no quadradinho, fica mais fácil. Ó, fica mais fácil para entender. Daqui a chica, tem 4 barcos. Pô, mano. Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Não vai ficar não, vai ser um copo. Eu preciso de coisa feita. O que é isso? 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 Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Vou fazer hora esta porra nenhuma! Dá pizza! Preciso de pizza! Pendi para trabalhar nunca! Eu vou trabalhar mesmo! Eu vou trabalhar mesmo! Eu vou trabalhar mesmo! Eu vou trabalhar mesmo! Uma! Vou fazer o lado! Um, dois, três! Tudo dividido em três partes! Ficou aqui, maldito! Fiquei, maldito! Adorado! Não, Giovana! Você não está me atrapalhando, não! Pode falar! Sabe o que acontece? Deixa explicar o negócio que eu não sei! Ela! Braco! Porque eu estou me atrapalhando, não! Eu estou sem agostigo aqui também! Porque eu sou muito turista! Eu não posso ir na escola buscar! Estou me autorizado a buscar! Então, eu estou assistindo a aula! Então, eu estou assistindo a aula! Eu sou! Tive um câncer! Então, o pessoal não quer ter aula! Entenderam? Com a cirurgia! Tirei um tumor! Um tempo atrás! Eu fiquei com a imunidade muito baixa! Então, tenta que ele arriscar o professor! Entendeu? É isso que acontece! Aí! É o que acontece! Eu estou assistindo a minha aula! Pelo positivo! Só que toda vez que eu minimizo aqui! Para poder assistir a aula! E ver o cheque! Cai alguma coisa! Não sei onde é minha casa! Não, não estou nem! Hoje eles escondem cair! Por isso que eu devolvo! O que foi, mano? Que bosta de jogo! Tem que fazer! Que coisa! Perdei a pizzaria de vista! Só porque eu amo pizza! Survivor, vamo ver se... e aí e e só isso de pessoas joga e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso que não tá Vamos lá galera Telefone Telefone Eu vou pausar aqui E quando começar Eu volto Tá bom Galera voltamos aqui Com o vídeo Que porra é essa Que porra é essa Mas o que é isso Caralho já toma dano Caralho A internet que caiu Ela me derrubou Não foi Eu mexia com alguma coisa errada Mone peidou Não me mata moça Eu quero money Money Give my money Me pagou Eu Quero Quero Matou a corre Eu quero money Money Só ligo pra dinheiro Quero money Quero muito money Quero muito money 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 Muito Muito Money 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 Não tem um conto Tirei oito Não tem um conto Tirei oito Não tem um conto Olha só E observe essa reciclagem Não tem um conto Mone Filha da puta, esse maluco é comunista. Comunista. Mole, chama ele de comunista, mole. Então, galera, vocês viram que eu fui o comunista, vou pausar quando... Ah, isso é quieto. Garela começou... Foi só um batidão. Caralho, abaixa o meu do tio, ó. Pai da tio, filha da puta, quero ouvir música. Mano, não sei dizer que o cheiro tem nem jogado, eu ia estar com o seu tio. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. Esse daí é pra fazer tipo a três? É. Ah, tá. Eu tenho... Galera, corredor da moeda. Selecione uma receita na qual algumas quantidades de ingredientes sejam indicadas por frações. Caralho, boa. Caralho, boaxa, caiu fedendo. Então, gente, vocês vão fazer isso em casa? Não. Dá pra fazer isso na escola? Não, não. Deixa essa questão pra quem quiser tentar fazer. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Caralho, muito bom, né? Quem que canta essa música? Corria, falou que eu quero música. Bete, jajanha, bete, jajanha. Vou velho, vada. Chope. E tu me deje la vada, ní te pecao, toch? Tis. E aí, não. Bete, jajanha. Bete, jajanha. Bete, jajanha. Bete, jajanha. Filha da puta Corna comunista É comunista Como meu amigo Como O O Arthur dos Parques O Bolsonaro Comunista Surfista E taxista Mas é tudo mentira Porque como ele seria surfista Se eu não tenho cabelo de surfista Pense bem O meu amigo Bernardo Ele tentou surfista Mas não é mais o surfista Ele ficou careca Pois não apoiou o brindisete Na loja do Fortnite Não, professor Não saiu da sala Xerife Xerife Filha da mãe Pera, mano Eu vou pausar E quando Eu pelo menos Vigar xerife Ou Não, eu só vou deixar Para dar música Mexe Mexe a molinha Mexe Dormen 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 Estava Ameno Saiu Tu Também Alguma outra Tera Muita É Dois E sete Dormen Você tem que pensar Assim Dormen Estava Mais Dormen Mais A Mais Mais Dormen Da Canção Cuidado Pô É O que Cadê muda Música A A O O O O O Caralho, sou estourado, mano! Filha da mãe de jogo, eu tô em aula! Para de tocar funk! No rap, trap, Coconute, vai tocar Coconute, que é coco. Ih, coco. Quem gosta de coco, eu que não. Ah, não, corre! Oh, Merlin! Ah, Merlin! O que aconteceu comigo? Quer saber? Fora esse ganuvinho, que aí for esse todo, o que importa? É que é Coconute!